Música Salve galera, tô Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undao Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje cara, a gente vai fazer aqui o evento da lua de sangue, certo? Não tem vídeo no canal aqui por incrível que pareça deste evento, tá? E como tem muita gente que está iniciando no jogo E cara, isso aqui é principal para você poder estar ganhando muitos recursos, tá? Teve até iniciante aqui que entrou com a gente no time, né? Falou, nossa, tanto de item que dropa e dropa mesmo, tá? Vai te ajudar bastante, vou explicar como que funciona, tá? Tô aqui na camp, aqui que é pra pessoal aí, ó, tá? Caçadores, caso você quiser jogar junto aí, mesmo servidor, tá? É, camp aí, é, mano, 95% brasileiros, tá? E os que não são brasileiros aí conversam normalmente, é, e faz time muito bom Beleza? É, você vai clicar aqui no mapa, é, vamos colocar aqui bosque de sangue É, bosque de sequoia, sei lá como é que fala estranho, tá? E aqui aparece, tá? Lua de sangue, tá vendo aqui em cima do mapa? Aí você vai clicar nesses três pontinhos aqui, galera E vai aparecer a lua de sangue e os horários que ela vai aparecer Isso vai mudando todo dia, tá? É, hoje, que é o que a gente vai agora, é no deserto, tá vendo? O Tormenta da Arena, às três horas da tarde, beleza? Então, são três categorias aqui, ó AA, né, que vai ser o boss Você pode estar matando um boss aí por semana, né, galera? Deixa eu ver nesse aqui Tá, é, basicamente o que eu vou explicar aqui, tá? É, um boss por semana aí, né? Você ganha uma caixa ali, que pode estar pegando um livrinho de, de, este, para evoluir a sua arma ou roupa, né? Mineral raro, hoje é jar de púrpura, que é o, o, fertilizante, para você poder estar utilizando no Bregnets ali, que eu vou mostrar para vocês, tá? E os caminhões aí, que são os materiais, né? Cara, esses caminhões aí é o que fortalece demais, tá? Muito bom mesmo É, o que eu falei ali, é esse aqui que eu não plantei, porque, olha, expirou Eu usei o outro lá, sobre essa caixa aqui também, tá, galera? Tá, esse caixa de ouro Tá, opa, esse aqui foi do almoço, tá? É, e é isso, as caixas aí que a gente tem aqui agora, né? É esse aqui que eu peguei ontem É, só que eu não tinha, né? O fertilizante para poder estar utilizando Vamos lá, então, é no deserto, né? Que a gente viu ali o evento, galera A casquinha também está no time Ela vai pegar aí a, geralmente, esse boss Ele pode aparecer aqui E vamos aqui nesse, nessa parte de investigação aqui agora, ó Ó o bad boy, saca Abriu uma caixa muito boa, tá? Beleza, grande salve para geral, tá, galera? Aí da campanha, ó Tamo junto Vou ficar ali próximo, ali Tá, vamos ver, né? Se a gente tiver sorte, galera Vai aparecer o boss Bem aqui, eu vou ganhar, eu acho que é um K de prata Por encontrar o inimigo aí, né? Não sei Deixa eu ver que hora que já é Agora é dois, falta quatro minutos, né, galera? Então vou esperar aí o boss aparecer, tá vendo? Ó, a gente vê não ter certo Vou esperar aí o boss aparecer Ele vai abrir a... Vai fazer a eliminação do boss primeiro Já tem que correr, focar nele, tá? Vou até pegar a moto Já vou usar, vou ficar usando o carro mesmo Tô aprendendo Tô dirigindo bem já O carro, né? A motoca já tá na... Tá profissional A casca e a bandida Bora, casca Certo? Vamos esperar aí, galera Quando aparecer o evento Eu volto com vocês Sucesso Beleza, galera? Olha Eu tinha até esquecido desse... Ah, apareceu o evento Tinha até esquecido daquele dronezinho Que dá pra... Nossa Tá Apareceu bem longe da onde a gente tá Não passou nem perto, né, galera? Mas pra quem faz o evento Tá ligado, né? Que ele tem chance de aparecer aqui Vamos lá Descobrir o local Onde tá o boss? O boss é o que ganha mais ponto, mano De... De prata, tá? Caraca Tá um estornadão ali, velho Pode passar menos estornado, não Doideira Tamo chegando Chegando Olha o tornado ali, mano Nossa Tá É carro Aqui é carro Deixa eu ver se eu consigo descobrir Este local aqui, ó Tá É soldado ainda por cima Deixa eu ver se eu consigo passar correndo ali Vai não, casquinha Só vou ver se eu consigo pegar o rádio Tá Aí, ó Beleza Vai não, vambora 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 O escapamento Tá É Aquele breganete ali, galera A gente ganhou umas pratas Tá É Onde que tá o boss? Ó o boss aqui Pera, pera, pera Bora, bora, bora Antes que marca Eu não vou dar nem tempo de 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 Não matem O boss Deixe para nós Beleza Tamo chegando aí Que tá chegando no canal Já deixa o like Se inscreva no canal Seja bem-vindo Quer jogar A tela tá desse jeito Porque realmente Tem uma tempestade De areia Não é porque A tela tá O jogo tá com algum problema Olha lá O pessoal da camp Chegando Não deixa Nós também Deixa Fora a casquinha A casquinha Mata ele Casquinha Acerta o boss Viu o boss aqui Deixa eu ver esse lado aqui A última vez Ela não acertou o boss Não Ai eu estou com A torreta de fogo Mano Não sei nem porque Eu coloquei essa torreta de fogo Mano Essa torreta de fogo É horrível É boa Mas não é boa Será que você me entende? Entendi não daqui Olha o pessoal Das catadores Olha a camp Galera Beleza Alucard É a Mila Casquinha bandida Quem mais está por aqui O Tark Xerri É Xerri Xerri E quem mais? Olha o Joas E o Joas também está aí Né galera Olha que da hora Né mano Eu vou postar esse vídeo hoje E vai aparecer todo mundo E vai aparecer todo mundo aí Da camp Fazendo o boss Né galera Beleza Vem participar aqui Mano Do Judo Tá assistindo aí Não tá jogando um down Por quê Galera Bora jogar um down Olha aí Olha aí Tá Galera Sempre aí Pertenecido Morreu E morreu E morreu Né galera Vamos ver aí Que a gente ganha Vamos embora daqui Que esses outros aqui Não precisa estar fazendo Eliminação dele Já abre a caixa logo Vamos ver Ah Não veio o que eu quero Ah Não veio o que eu quero Mas tudo bem Deixa eu vir nesse daqui Agora Marcar Tá Vamos lá É Pra onde que a gente vai Vai Por aqui Maluca Até lá tá O ruim É Olha velho Nossa O ruim desses eventos É isso né Olha como é que fica A tempestade De areia no local Beleza Deixa o carrinho aí Maroto Da hora né cara Fala a verdade Agora vamos pegar Os carros E eu preciso também Mano Antigamente Logo no início do jogo Tinha bastante Gente jogando aí Né mano Que Que veio Matamos a minhoca do mal Né A minhoca assassina Minhoca do mal Né Beleza É Jogava aí o pessoal A maioria Parou né galera Mas tá bem legal aí o jogo Os que pararam Tem muita gente Nova Também aí né É porque a gente tava Em outra camp Tá galera Outra camp Que a gente tava A gente tava com É Morreu A gente tava Oxi Caramba Acho que morreu todo mundo Né A gente tava Com a camp De level 4 Né Que foi a camp Que eu criei aí A Ballet Dark Se você for ver Aí até nos vídeos Mais antigos Tá Infelizmente Não deu pra manter Porque aqui o esquema De camp Galera Precisa Ter muita gente Tá É E fazer as missões Todos os dias Tá Tem que fazer as missões Aí Todos os dias E como a gente Era uma camp Muito pequenininha Então era bem Era bem difícil Aí pra Poder tá evoluindo Né Agora a gente tá No caçadores Aí galera Caçadores É camp De level 10 Né Nossa Passa aí De level 10 Level máximo Eita pega Caraca Demarante Olha o que Sai daí Aí chegamos 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 aí Vamos pegar aqui O Essa Já de púrpura Né Já de púrpura Epa Beleza Já foram dois Né Aqui tem Tá correndo Pra pegar o outro Galera Vamos pegar Esse outro aqui Agora E eu vou plantar lá Tá Mostrar pra vocês Como é que funciona E pra que Que isso serve Né Tá Mas pra que Que isso serve Tem muita gente Que não sabe Né galera Isso daí Ele fortalece Demais Tá Vou colocar Aqui onde Estacionei o carro Deixa eu chamar de novo Não onde eu estacionei o carro Deixa eu chamar de novo Esse C a gente já pegou Vamos agora Para este aqui Né galera Ó É o que tá mais próximo Nossa Pera Cadê a casquinha A casquinha bandida Ó Samone Sobe pra Samone Né Da Tóxica Camp aí Acho que é a camp É a camp que caiu É contra a gente Aí né galera Beleza Mas é assim ó Né Que nem tem os pessoal Lá da 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 camp Que a gente pegou Que era Fênix Pessoal Tudo É emocionado Né galera Ó A gente faz O PVP lá Caramba A gente faz O PVP lá Normalmente Né Na ilha Tá Mas os mapas Aqui a gente joga Ajuda Né galera Eita 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 Mole Que cê da hora Mano No meio da tempestade Aí Cara De areia Né A gente tá Opa Olha os soldados Tu tá assistindo Aí Deixa o like Aí ó Né galera Isso aí ó Casquinha Tu tá assistindo Deixa o like Né galera Casquinha bandida Mandou a letra Aí Tá Vai tá fazendo Esse vídeo Vai tá sendo Lançado Aí galera Opa Pera aí Esse drone Aqui Do mal Esse vídeo Vai tá sendo Lançado Aí na terça Feira Tá Já pegamos Aqui essas Recompensas Ó a Mila Ali né galera A Mila Chegando também Aí na área Tá Vou pegar o outro Aqui ó O último Né Vamos marcar O O novo lugar Né ó Até E aonde que a gente Já foi Tem essa daqui Agora Marcar Beleza Agora cadê o carro Não tem o carro Então vamos colocar ele aqui ó Entendeu Eita Cadê Bora que bora Ah Agora vamos Eita Pega mano Que barato Agora vai ser Lá Deixa 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 Dá tempo Ainda Tá Pega Peraí Peraí Nossa Mano Eita Barbeiro Barbeiro nada Rapaz A estrada Tá Tá Toda Estranha Né mano Olha Não Continua Isso Tá bem Legal Deixa 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 Colocar O Som Zer Aí Fechou Deixa Colocar O Som Zer Aqui Diferente Foca Nunca Acaba Vaqueiro Metal Pesado O Som Acho Que Tá Bastinho Né Galera Aí Chegamos Chegamos Dos carinhos Né Galera Os soldados Estão muito Fracos Eu que Estou um Pouquinho Mais Forte Coloquei Os Módulos Aí Agora Ficou Bem Melhor Né Falta O Último Local Né Vamos Ver Qual Que Último Local Último Local É Esse Né Galera Não Foi Ainda Cadê O carro Beleza O carro Bora Bandida Cadê A Cadê A Bandida É A Bandida Travou Ai Caramba Tava demorando Tá 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 Bom Só Travou Tipo Congela A Tela Tá Tem Alguns Mapas Aqui Acho Que o Jogo Ele Tá Precisando De Uma Pequena Tá Precisando Não Tá Precisando De Uma Otimização Aí Né Vamos Colocar Pra Agora Beleza Vamos No celular Deve ser um pouco Mais complicado Mas conseguimos Muito bom Vamos chegar lá É o último Pelo menos Conseguimos Completar Tudo O evento Olha que legal Conseguimos Completar Tudo Tudo Aí Beleza Vamos ver Ali O último Carrinho Maroto Tem a ilha Lá Também Né Mano Beleza Olha lá Sabone Deve ser É argentino Né Valeu Fechou Agora Né Valeu Vou Agradecer Aqui Saludar Valeu Né Saludar Valeu Sucesso Tamo Valeu Fechou Né Casquinha Vambora Vamos lá Que eu vou mostrar Agora pra que que serve Tá O Bregnett Acredito que todo mundo Já saiba Né Cabral Só os iniciantes Que estão iniciando No game Agora Vamos plantar Tá Deixa eu ver se tá gravando Aqui que eu tinha parado A gravação Pra poder tá Entrando de novo No mapa Beleza Tá Já roupa Ela ficou travada Essa roupa Aqui Porque Quando trava Assim O jogo Ele Ele não volta A roupa Normal Perfeito Aí você vem na base Aqui tá Cadê lá A gente vai colocar Aqui Ele pra Plantar Beleza Certo Agora coloca Aqui Tá vendo Tá E fertilizante Ah eu tinha pego Fertilizante Ontem Ué e esse fertilizante Que eu não tinha Né galera Acho que eu Tá E esse Ó ele dropa Tá vendo Ele dropa 1500 cupons Que cupons são Messes Tá Eu vou ver se eu deixo Um print É Como eu vou postar Só na terça-feira Eu vou Vou ver se eu gravo Um pequeno vídeo E coloco aqui Nesta parte Aqui mostrando Eu vendendo Né Os Os Jard Os Os trenzinhos Ali tá Você vai dropar Esses cupons Aqui Tá Esses cupons Aqui Beleza E outra coisa Que aproveitar Esses pontos De viagem Sempre usa Eles Dá pra você Ganhar uns 2k de prata E munição Dois pacotes De munições Beleza Entre outras Coisas Tá bom Galera Então vou ficando Por aqui Não vai embora Com o like Deixe o seu like Para fortalecer Que isso é muito importante Para o desenvolvimento Do canal E tudo mais Beleza Um grande abraço E Fui operational AMB B Fui Beleza É É É É C É É É